É um louvo, é um papo, é um cheque, segura que é hit E aí GRD? É, cê não me quis, sua amiga quis, valeu já é Valeu já é, valeu já é E ainda quer, na hora H você já sabe qual que é Valeu já é, valeu já é A de quem tá falando é o verdadeiro rei dela Sou um pitbull e tô com várias donzelas Capas de revista, vários tons delas As mina que tão comigo fazem novela Eu tô com carinho e na cama dou palmada Tem com minha ex, mas só foi cilada Outra garota já foi escalada Muito gostosa, deixou minha escalada Tua amiga é chave, eu sou chavoso A lua tá cheia, eu sou o Lucas Lobo Ela me fala que sexo é igual bolo Tem que mexer pra ficar gostoso Você foi embora, mas agora quer de novo Quer moeda, dólar, mas a gola é de ouro Topei seu coração, me disse é roubo Meu sentimento é frio, mas sua raba pega fogo Tô com sua amiga, pula o muro que tem vaga O tesão digita e o orgulho desapaga Sabe que eu ainda deixo roupa pela sala Falo tua língua até quando a boca cala Tô com sua amiga, pula o muro que tem vaga O tesão digita e o orgulho desapaga Sabe que eu ainda deixo roupa pela sala Falo tua língua até quando a boca cala É, cê não me quis, tua amiga quis Valeu já é, valeu já é Vai ainda ser, na hora H você já sabe qual que é Valeu já é Eu quero seu beijo, quero Chega mais perto da minha boca Chega mais, vou rimar no seu ouvido De esse estar com minha voz rouca Eu não tô de brincadeira Deixa eu tirar sua roupa inteira Banho de banheira Aproveitando essa segunda Como se fosse uma sexta-feira Falando da sua amiga e não falando de você Pra voltar comigo fez até um comitê Qual vai ser o outro passo que você vai cometer Se tu quer ficar comigo, então arruma um dublê Minha casa já virou uma agência de modelo Pra chamar minha atenção, pintou o cabelo Volta pra sua casa e vê se chega dia pelo Se ontem foi um sonho, hoje é um pesadelo É, cê não me quis Tua amiga quis, valeu já é Valeu já é Vai ainda ser, na hora H você já sabe qual que é Valeu já é Valeu já é